Prazer, prazer falar, sempre assisto os seus vídeos lá do Questão de Direito. Que legal, o Questão de Direito é antigo, hein? É antigo, mas assim, como eu tô comprando o meu primeiro imóvel, aí eu tô super assim, ai... Que legal, o Questão de Direito, na TV Cresce, eu gravo, no Cresce eu dou aula há 15 anos, e na TV Justiça um pouquinho mais, então, que legal, fico feliz, porque é um programa que a gente faz com muito amor, né? É um programa aula, muito legal, né? Nossa Senhora, é maravilhoso, nossa, é maravilhoso, porque você tira as dúvidas, né? E você fica ciente das coisas, né? Eu lembro que você sempre fala, contrato de gaveta, contrato de gaveta... Eu lembro, contrato de gaveta, cuidado com o contrato de gaveta que você quer, acima de 30 salários mínimos, repete aquela mesma coisa, né, que você fala. Você fala pra entrar na cabeça, aí não sai mais, né? É, entendeu? Não sai mais, a gente já fica aí, a gente aprende, né? E aí eu comprei meu primeiro imóvel, né, doutor? Que legal, arrasou, hein? Parabéns! Que você seja muito feliz nesse imóvel aí, viu? É, tô comprando, né? Por isso que eu tô te chamando, porque eu já dei o sinal, e enfim... Por enquanto, acho que eu acredito que esteja tudo certo. Assim, é... Mas eu tô com um pouco de medo. E você fez... Desculpa perguntar, mas aí eu quero o seu bem, tô aqui pra te proteger, mas com o professor você ganhou um amigo. Claro, claro. Você comprou um imóvel regular, você fez o do inteligência? O que que é isso? O do inteligência, antes de comprar um imóvel, o certo é sempre solicitar. Certidão do distribuidor cível, das séries tablaudas... Ah, sim! Fez, né? Ela tirou dessa fase. Legal. Tira, viu? Tira todas as certidões. A certidão mais importante é a certidão de propriedade. Por quê? Ela sendo atualizada, você sabe quem tá comprando. Você não tá te enrolando, se é dono mesmo, se não tem gravame na matrícula, né? É, então. Aí, qual é o grande lance, né? Que eu... Nesse caso, o que que acontece? Era o pai, né, o senhor lá, né? O senhor até, tipo, 80 anos, mas já vão tirar a certidão de impedição e tutela. Vai ter tudo direitinho. E ele tinha a esposa, a esposa faleceu. E aí ficou... Aí a parte da esposa ficou com os dois filhos, tá? Tá. Então, o imóvel tá com propriedade dele, né? Do pai e dos dois filhos. Só que ele ainda tá em um processo. Ele já deu entrada agora pra... O formal de partilha, pra poder já... Pra poder ficar tudo certinho. Eu já tô com um protocolo aqui, a imobiliária me mandou tudo certinho, tá em andamento, né? O formal de partilha já tá lá no cartório. E a minha primeira pergunta é... Porque eu já fiz o compromisso de compra e venda, né? Eu dei 10 mil, dei um pouquinho de sinal e tudo. E aí, a minha primeira dúvida é o seguinte. Eu devo averbar isso? Porque ainda não tá ainda, né? Ainda falta registrar esse formal de partilha. Tá lá com o processo, já tá prenotado. Mas tem que aguardar. Seria bom eu já apertar esse compromisso de compra e venda antes de ficar pronto? Seria. Seria. Eu explico por quê. Quando a gente compra um imóvel, que tem alguma questão documental a ser resolvida, e esse é o caso, né? Você tá comprando um imóvel, que tão fazendo inventário, e foi feito o inventário, chegou ao final, porque saiu o formal de partilha, e só falta registrar o formal de partilha. Quando a gente fala só falta registrar, tem tudo pra dar certo, é difícil dar errado. Mas tem casos que acontecem. Quando o inventário é mal feito, o inventário é feito de forma errada, você não consegue registrar o formal de partilha. Então, a coisa trava, né? Não vai acontecer com você. Não vai, porque você não merece e vai dar tudo certo. Só energias boas pra você aqui, pelo amor de Deus. Mas acontece. Eu tive um caso aqui, no escritório, que o advogado, o senhor, ele fez o inventário errado. Ele fez o inventário por comoriência. Mas um tinha morrido no sábado de manhã, a esposa, o marido à tarde. Eram idosos, né? E aí ele foi contratado pela herdeira. A herdeira queria vender logo o imóvel, porque eles morreram dentro de casa. Os caras regras da vida, né? E errou, errou o advogado, errou o juiz. O juiz também errou, porque ele deu o inventário. Ele mandou esse feijinho formal de partilha. A hora que o advogado, esse senhor, pegou o formal de partilha e foi registrado no cartório de imóveis, o que aconteceu? O cartório de imóveis falou, não, tá tudo errado. O inventário foi feito de forma errada e a sentença e o formal de partilha tá errado. Todo mundo errou, o advogado e o juiz. E aí o cartório tava certo. Aí deu pra consertar de outro jeito. Foi feito o inventário extrajudicial, de forma ideal dos dois. Nesse caso, vamos supor, no meu caso, deu errado, né? Mas tá lá, eu tô só prometente e compradora, nem que demore um pouco mais. Pode ser que demore mais, né? Vamos supor, nesse caso, né? É, o formal de partilha tem tudo pra ser rápido, né? O registro, né? É, tudo pra ser rápido. É difícil acontecer isso que eu falei, é difícil. Mas, como a gente precisa se precaver, é melhor fazer o quê? Fazer um compromisso com o vivenda e a verba. Já a verba logo. Já a verba logo. Por quê? Se acontecer uma fatalidade dessa, você consegue proteger o seu nome, o seu dinheiro, né? Você consegue fazer uma ação de obrigação de fazer, você consegue fazer uma ação de rescisão de contrato e devolução dos valores pagos. Você consegue fazer um monte de coisa, até uma justificação compulsória, né? Então, daria pra você resolver. Dá pra usar como justo, tipo, boa-fé no uso campeão. Então, faz sim, viu? Faz, porque eu quero o teu bem. Então, eu vou lá sempre. Faz sim, faz sim. Ah, é um gasto, mas é um gasto necessário. Gera até a dupla venda, né? Evitando fraude. Então, só te ajuda, viu? Tá, então, já vou logo amanhã já fazer esse registro, né? Então, tá tudo certo. E aí, a gente tá nessa fase das certidões, né? Eu sei que a imobiliária faz tudo, eles estão lá vendo, mas eu queria realmente ter um auxílio, assim, pra ver, né? Se tá tudo certo e tudo. Eu também quero tirar as minhas certidões, com exceção das pagas que eles vão tirar, que eu não vou pagar duas vezes, né? Eles vão pagar lá. Mas as gratuitas, eu queria já tirar pra poder ver direitinho, né? E tudo. E eu queria saber a primeira coisa. O que você falou, o que você falou que a primeira coisa que tem que ver é a certidão de ONU. Então, uma vez registrado esse formal de partilha, eu tenho que tirar, eles vão tirar uma nova ONU, nos fresquinhos, né? Já atualizados, já tudo bonitinho. Você sempre tira uma certidão de propriedade atualizada antes de fazer um negócio. O certo, a imobiliária que trabalha direitinho, o que ela faz? Ela faz o do dirigência. O que é o do dirigência? É uma auditoria. Certidão de propriedade atualizada, certidão da União, Estado, município negativa. Porque, às vezes, tem débito de PTU. Às vezes, tem, né? Tá, sim. Taxa de bíblia. Isso aí já tá tudo aqui. Legal. PTU, condomínio, isso aí já tá. Do imóvel, do imóvel não tem... Alô? Alô? Desculpa. Imagina. Do imóvel não tem muito. É mais assim, PTU, condomínio, e só, né? Só, só. E aí, esses condições e tal. Depois que você faz o do dirigência, aí você assina um contrato. Esse contrato é o chamado preliminar. Pode ser assinado antes do dirigência, né? Ou depois. Caso apareça alguma coisa, você pode desistir, sem qualquer honro, sem qualquer multa. E o contrato preliminar é caso de inventário, né? Inventário, compromisso de compra e venda, quando existe um pagamento parcelado. Faz sim, faz que vai te ajudar. E me fala uma coisa. Os herdeiros, não tem litílio, não tem nada disso. Já que saiu o inventário. É só registrar o formato de partilha, né? Isso. Se você quiser até enviar o formato de partilha. Eles deram entrada agora dia 1º, não sei quanto tempo leva. Mas, enfim, já deram entrada lá no cartório e... Pode mandar pra mim, que eu consigo consultar, tanto no fórum, pra ver se foi expedido direitinho, e consigo consultar no cartório também. Consigo achar a nota evolutiva, o número de protocolo. Me informar o cartilha. Pode mandar no WhatsApp do escritório, que eu tenho acesso aqui na hora, viu? Ah, tá ótimo, tá ótimo. Pode sim. E aí, então, o que que acontece? Aí, então, depois eles enviam uma cestão de ônus atualizada, né? Mas aí é bom, realmente, já eu vou averbar. Amanhã mesmo eu vou, cara. Amanhã de manhã eu tô lá no cartório pra averbar esse compromisso de cumprir vendas. Deus me quiser. Vai sim. E aí comemora o que merece, né? Ah, então, vai dar tudo certo. E assim, eu tive que realmente fazer o sinal, eu queria até ver um advogado, mas, cara, porque esse apartamento foi uma oportunidade, assim, tipo assim, a gente custou pra fechar o valor, quer dizer, custamos não, eles dava cheio de visita ao apartamento, e aí a moça falou, ó, faz logo o sinal, eu fiz uma proposta, aí eles fizeram uma contraproposta, falou assim, dá logo o sinal pra não perder e tal, assim, é aquela coisa, mas eu tenho só 10 mil. E no Brasil você tem isenções, né? No Brasil a legislação, ela estabelece que você tem 180 dias, se você vende um imóvel pra comprar outro, né? 180 dias pra comprar um imóvel e ter essa isenção, então você tem várias isenções do imposto de renda, né? Então você também entra nisso, ela te ajuda, né? Como assim? 180 dias? Você vendeu um imóvel pra comprar outro ou não? Não. Não. Ah, tá. Porque quando você vende um imóvel pra comprar outro, dentro de 180 dias, você fica isenta. Existe a isenção do imposto de renda sobre esse lucro, né? Então ajuda bastante, mas nesse caso não, você já tem. Existe também os registradores, um site que você consegue visualizar ônus reais, né? Consegue, consegue, é verdade. O registrador... No mesmo dia. É muito bom. Os registradores, quase todos os cartórios estão cadastrados. Tem alguns aí na cidade interior que não estão, mas funciona assim, você entra no site, você coloca crédito, você paga um boleto ou por cartão de crédito e aí você consegue solicitar na hora, só que aparece na tela, ela na íntegra, a certidão. Só que aparece uma marca d'água, não tem valor de certidão. Aí se você imprimir com o valor de certidão, sai a marca d'água. É, não tem jeito, né? Aham, aham. Tá. E aí, leva algumas horas, né? Que você consegue visualizar direitinho lá. Porque antes da escritura, eu ainda queria tirar uma outra de ônus. Porque vai no quê, né? Sei lá. Assim, uns dias antes da escritura, eu queria realmente tirar a sua... Não, mas agora, você já assinou o compromisso, não assinou? Já. Foi por escritura pública? Não, eu assinei isso aqui. Isso aqui, ó. Deixa eu ver. Do princípio de sinal, do princípio de pagamento e promessa de cumprimento. Eu sei que tá até errado, que você cansa de dizer que esse dia é compromisso. É, não, fica tranquilo. Na verdade, esse contrato, a imobiliária é fogo, né? Eles deveriam ter feito o quê? O contrato preliminar. O preliminar é o contrato de gaveta, né? O instrumento particular. E aí, já poderiam ter feito-se assinar a escritura pública. E a escritura pública poderia ser um compromisso de compra e venda. Esse contrato, pode ser que você tenha dificuldade de averbar. Não é todo cartório que faz a averbação. Ah, é? Tem cartório que vai exigir o quê? Que seja um compromisso de compra e venda público pra averbar. Tem cartório que é menos conservador e faz. No cartório? No cartório. É porque a gente tem o tabelão de notas que lava a escritura pública. E tem o registrador que registra. Numa transação imobiliária igual a sua, tem três atos. Recolhimento do ITCMD, ITBI, no caso do ITBI. Tem aí, depois, lavar a escritura pública, tabelão de notas, e depois registrar no cartório de imóveis. Eles marcaram com você pra assinar? O que que eles... Como que ficou? Então, porque tá ainda na fase de certidões, né? Eles estão tirando as certidões. Eu assinei isso aqui, e aí eles estão vendo as certidões. A gente tá nessa fase de certidões, entendeu? Entendi. Então, se você assinou esse contrato de compromisso, na verdade, ele equivale a um preliminar. É só pra fechar o negócio. Aí tá nessa fase de certidões. Se for aprovado a certidões, aí vai pra escritura pública. Já marca pra assinar. Isso. Ela falou assim, que... Eu achei até eles bem. Eles estão... Você está... Bom dia. Nós estamos nessa fase tal. Bem-vindo. Como se eu fossem prestando mesmo um serviço mesmo, né? Eles estão assim... É, e tá no caminho certo. É só o contrato, né? O certo é contrato preliminar. Mas até aí tudo bem. Aí já fizeram o compromisso. Ou seja, saiu a escritura pública. Teve a informação que foi registrada o formal de partilha. Aí o próximo passo é marcar no cartório, né? O registrador pra assinatura. Tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Deixa eu dar uma olhadinha. Você tá com o número da matrícula aí? Deixa eu levantar pra você. Deixa eu levantar pra você não gastar dinheiro. Não gasta dinheiro não. Fala pra mim. A matrícula do imóvel? Do imóvel. Tá. Só dá uma olhadinha aqui. A matrícula do imóvel. É... É... Quinto RGI do Rio de Janeiro, tá? Tá. Quinto RGI. Ah, tem no compromisso, né? Tem, tem no compromisso. Normalmente tem. Não acho fácil de ir aqui. Ó, aqui tem a partilha. Provavelmente vai estar no objeto. Objeto do contrato. Objeto. Ai, doutor, eu tenho tanto medo. Porque assim, a primeira compra, né? Ficou... Tá aqui, a matrícula, tá aqui. Oito, quatro, cinco, oito, sete. Oito, quatro, cinco, oito, sete, né? Oito, quatro, cinco, oito, sete. Isso. E o CPF do falecido, você tem? Acho que vai constar aí no espório do falecido. Da falecida. Da falecida. Da falecida. É... Não sei. Acho que não. Carlos, viúvo. Da que morreu. É Fausta Queiroz. Queiroz? Ele é... Não, peraí. Ele é... É Fausta Queiroz pra quem morreu. Tá. Né? É, não diz não. A dela não diz. Tem o dele. Tem o RG. Tem... A dela não diz. Tem o do viúvo. Pode falar pra mim o que eu acho, pra o do viúvo. O do viúvo, o CPF é 043-246-847, dígito 15. Que é ele que tá vendendo. É ele que tá vendendo, né? Ele e os filhos. É, ele com os dois filhos, né? Que agora tá reduzindo, que fala em parte também, por causa do que fez, porque ela faleceu, né? A esposa, né? Não, vai dar tudo certo. Vamos, vamos checar aqui, precisa ficar com ele. Não, vai dar tudo certo. Ah, já deu. Não é possível que coma. Não, vai dar tudo certo. E parabéns, viu? Parabéns. Ai, obrigada. Tá feliz? Ah, eu tô. Mas eu só vou ficar feliz, doutor, quando eu registrar, sinceramente. Eu sei. Porque, olha, eu não sou estudante de direito, eu estudei um pouco de direito. E a minha professora de direito imobiliário, gente, ela falava cada coisa que acontecia. Aí, às vezes, eu não gosto de conversar com o advogado, porque o advogado fala umas coisas que, meu Deus, quem é que tem a pensar nisso? Como é que você pensa nisso? Tipo, mas pode acontecer isso? Você acabou de dizer, então, pode acontecer. E a gente não imagina que pode acontecer. Ah, gente, não quero falar com o advogado, não. Pelo amor de Deus, o advogado fala umas coisas muito impossíveis. A gente fica nervoso. A gente faz os procedimentos de segurança, mas vambora. Ai, meu Deus do céu. Eu vou depois fazer uma nova consulta, tá, doutor? Que eu queria que você desse uma olhada quando eles fizerem a escritura. Eu queria que você desse uma olhada na escritura, que ela falou que vai enviar pra mim a escritura antes de... Ou que vai enviar pra mim a escritura pública. Tá bom. Olha, sim. Tá. Tá. Já achei. Achei o inventário. Eu vou consultar capa a capa, tá? Tá bom. E como que tá o tempinho aí? Oi? O tempo? 25. 25. Tá bom. Tá gostoso, né? 25. Tá bom. Eu tenho umas dúvidas ainda, mas eu acho que não é nada, assim, que tome por tempo, não. Não, conta comigo. Deixa eu só consultar aqui. De qualquer maneira, eu vou tentar registrar isso. Ajeitaram o prefeito certinho, não tem vício, ó. Sai a inspeção do formal de partilha. Graças a Deus. Ai, dá tudo certo. Tá rastreado. O número tá autenticado. Nada de documento falso. Uma coisa boa. Ela. Puxa. Ai, graças a Deus. Poxa, você tá me dando uma... Uma segurança, assim. Nossa, semana passada, quando eu fiz o sinal, eu nem rumi a direito. Eu sei. A gente fica mesmo, né? Tem muita gente ruim, né? Tem o primeiro apartamento, a gente desconhece, entendeu? Tem muita gente do bem, mas tem muita gente ruim, picareta, né? Sim. Foi um dinheiro que a gente junta a vida inteira, gente. Eu sei. Pelo amor de Deus. Não foi errado. Aproveitaram o simples, não foi litigioso, ó. Não tem briga. Ou seja, não tem nem a chance de alguém pegar e... Ah, deixa eu fazer uma ação, pedir na unidade. Não. Só se aparecesse um filho fora do casamento, alguma coisa assim, não é? É, mas foi tranquilo. É, tranquilo, ó. Tudo nota mil, ó, aqui, ó. Registrou, tá autenticado, saiu o formal. Agora vamos pro cartório. Vamos lá, aqui, ó. Vamos pro cartório. Vamos pro cartório. Já achei aqui. Ai, você deixou um ser humano feliz, mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Fico feliz. Ninguém mentiu pra você, ó. Isso que é importante, né? Ó. Foi feito o inventário. Deu certo. Saiu. Expediu o formal de partilha. Aí eles foram lá. Deram entrada no cartório. Existe uma prenotação. Sim. Que é prenotação, protocolo. Tudo certinho, né? Ó, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não tem nada de errado, nada de absurdo. Ó, tudo certinho. Parabéns, viu? Vai dar certo sim. Então, é... Então, eu vou tentar registrar esse... Tenta, tenta fazer sim. Tenta fazer a verbação. A verbação, né? A verbação. Você fala que você já comprou, que você só quer fazer a verbação. Você tem esse direito. Inclusive, um dos proprietários, ele mora em São José dos Campos. E aí ele assinou via... Que ele é? Docsign, né? É. Assinou via Docsign. Aí eu tenho que imprimir, que ela me mandou por e-mail. E aí eu vou levar lá no cartório amanhã mesmo, que eu vou tentar registrar. E aí eu vou levar lá no cartão amanhã mesmo. Eu não estou conseguindo acessar, mas provavelmente o registro foi até aprovado, viu? Jura? É. Ai, meu Deus. Deixa eu tentar para o outro sistema aqui. Vamos ver. O outro sistema aqui. Só um minutinho, tá? Tá. É isso aí, foi feito o pedido de registro. E o registro ainda não tem a posição, mas já foi efetivado. Quando aparece assim, já foi efetivado. Agora você vai ver. Deu certo sim. Parabéns. Estou muito feliz. Parabéns, viu? Enfim, está ótimo. Bom, então, é só mais umas três ou quatro minutos. É, fica à vantagem, está só para te ajudar. Esses registradores, eu consigo visualizar a certidão. Porque assim, eu sei que eles vão me enviar certidão de ônibus. Mas eu quero realmente ver lá, entendeu? E esse site dos registradores, ele é gratuito a certidão de ônibus? Não, na verdade, o registradores, o registradores é tudo pago. É um site que cobra, né? Você consegue consultar. A consulta, você gasta alguns... Não tem validade de certidão, porque isso é uma marca d'água, né? Mas aquela certidão que aparece, mesmo com a marca d'água, é a certidão. É a certidão sim. Então, só para ver se está tudo direitinho. Porque a certidão, eles vão me mandar, né? Vai. Mas só para ver se... Inclusive, ele tem aquele QR Code, né? A certidão de ônibus. Geralmente, ele tem qualquer QR Code. Então, eu estava até pensando assim, meu Deus, não é que ele me mandou um negócio falso. Sei lá, entendeu? Mas assim, eu estou tão assim que eu... Faz isso. Entra no site dos registradores. Coloca um crédito. Coloca 20 reais. E aí, você faz a consulta. A hora que sair a matrícula, eles vão te entregar a escritura pública assinada e a matrícula. Porque o cartório, o tabelão de notas, você vai assinar a escritura pública. De compra e venda. E eles vão mandar via malote lá para o cartório de imóveis competente. E aí, o que você faz? A hora que eles te entregaram esse documento? A hora que ligarem para você. Olha, vou te entregar. Está pronto. Pode vir buscar. Você pode entrar no site dos registradores e faz o quê? Faz uma consulta. Só para ver se aquilo que está aparecendo na tela está na sua matrícula. Dá para fazer isso e dá para ver a autenticidade também da matrícula. Também é uma outra forma de conferir. Mas faz sim. Isso após a assinatura da escritura? Após a assinatura da escritura. Então, eu queria fazer isso antes da escritura. Antes de eu pagar, né? Porque vai que tem alguma coisa... É que, na verdade, se marcar no tabelão de notas, às vezes eles fazem diligência, eles não vão lavrar a escritura pública se tiver ônus. Alguma coisa que impeça o registro, entendeu? Ah, a corretora falou isso. Falou assim, filha, não fica nervosa. Porque, assim, como eu não pago a vista... Ah, Jacqui, será que vai que eu pago a vista e tem algum problema, né? Não, não fica, não. O cartório, ele é chato nisso. Tem que ser, né? Tem que ser, mas o cartório é chato nessa situação. Mas tem que ser mesmo. Mas o tabelão de notas, nunca palavrar a escritura pública se tem um impeditivo, alguma coisa nesse sentido, viu? Tá ótimo. Mas tá tudo bonitinho. Que legal, ó. Aí, graças a Deus. Que legal, eu fico feliz. Já aconteceu, viu? Já aconteceu de eu entrar aqui no sistema e nem inventaram dar a entrada. Sério? Sério. E não faz o quê? Faz o quê? Uns 40 dias. Eu entrei no sistema e eu fiquei encucado com aquilo, né? Falei, meu Deus do céu, né? Vamos tirar uma certidão. Certidão de objeto em pé do processo e, além disso, uma certidão de distribuidor cível. Não achamos nada, né? Ou seja, parou no último inventário. Então, não. Seu caso não. Seu caso apareceu no inventário, tudo certinho, deu entrada no cartório. Ninguém tá mentindo pra você. Ah, graças a Deus. Não, tá tudo certo aqui, ó. E essas certidões, doutor, tem que validar, né? Se eu só imprimir, não vai ter validade nenhuma, né? É, o certo é nunca ficar com cópia. O certo é você ficar com o original, né? A certidão de propriedade é original, é o certo. E aí você entra no site pra verificar a autenticidade dela. Porque é simples, é o número do canto, você vai digitar e vai ver se é realmente autêntica, né? É bem simples de fazer. Se precisar, quando sair, você manda pra mim e nós fazemos, tá? Eu faço pra te ajudar. Ou marca, ou a mentoria, ou todo o jeito que você quiser, eu ajudo, tá? Tá, tá bom. E outra coisa, eu tô com dificuldade, é o seguinte, porque é certidões cíveis, porque eu sei que São Paulo é diferente, São Paulo deve ser bem melhor. Aparece no site do TJ São Paulo, aparece falências, concordatas, família, execução, aparece tudo no TJ São Paulo. Eu até mandei um link aí, porque no TJ do Rio só aparece cível, criminal e fazendária. E aí eu queria tirar pra conta própria as certidões e só aparece esse... Eu até mandei um link aí. Eu vi, eu vi o link aqui, ó. Tá aberto aqui. É, aí eu queria que você me explicasse assim, por exemplo, as certidões cíveis não englobam os criminais, né? Não, na verdade, pra gente não errar, é sempre assim, certidão distribuidor criminal é uma, da esfera estadual e outra da esfera federal. E o mesmo acontece com o cível, né? O cível estadual e o cível federal. A certidão cível é chamada de distribuidor, distribuição, tanto faz, é a mesma coisa, né? Não, então, mas no TJ São Paulo aparece junto. Aparece junto. Tá junto. Aparece junto. E no TJ RJ, quer ver, posso te mandar o link? Pode, pode sim. Tá aqui o link, é esse link que você mandou, né? É, aparece lá, é... Aparece cível, tem lá, solicitar, Rio Capital. Aparece lá, ações cíveis, ações criminais e fazendárias. Não aparece como tem em São Paulo, tipo, fazendárias, família, São Paulo. Aqui em São Paulo, em muitos estados é assim, cível é um gênio de várias espécies, então, certidão criminal, não vai aparecer ali porque é criminal, mas todas as cíveis vão aparecer ali. Então, tudo que seja da área cível, né? Um divórcio, uma separação, uma ação de analisação vai aparecer ali, entendeu? Ah, ele só especificou, né? Só especificou. Ah, tá. Mas aparece, é criminal lá, peraí. Aqui. Ó, aparece assim, certidão de instituição, falências concordadas de recuperações, inventários, enrolamentos, isso tudo é cível, né? Tudo é cível. Aí depois aparece, certidão de execução criminal. É que o sistema, às vezes, na hora de alguém colocar, às vezes, sempre coloca a culpa no estagiário, né? Mas colocou palavras a mais, caracteres a mais, mas não faz, a certidão cível não vai aparecer o criminal, aparece só o cível. Tá, mas ele aparece na barra de rolagem, é, certidão de execução criminal. Então, em São Paulo, o que eu preciso tirar é de São Paulo, que um dos proprietários mora em São José dos Campos, né? Então, tem que tirar aí no TJ São Paulo. E aí, aparece dentro do TJ São Paulo, mas o TJ também, ah, não, gente, eu que sou burra, meu Deus do céu. É, imagina. Tribunal de Justiça, tem cível e tem criminal, né? Óbvio, né? Tem, é, e é separado. É sempre assim, tribunal de Justiça tem as certidões cíveis, da esfera cível, né? Caso cível e o criminal. E o, e o, e quando a gente fala de certidões, a mesma coisa acontece na Justiça Federal, né? A mesma coisa. Sim, e a Federal tem que tirar do Rio e de São Paulo. Rio e de São Paulo, é. Agora, então tá, agora eu entendi. Porque tem aqui, certidão de distribuição cível em geral, até 10 anos ou mais de 10 anos? Ele divide aqui, né? Divide. O ideal é pedir até 10 anos. Então, até 10 anos já, já, já suple. Até 10 anos. É. Então, eu vou tirar até 10 anos. E aí, em São Paulo, coisa mais. Então, no Rio é tudo junto, então, é isso, né? Porque em São Paulo aparece. Ele, 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 ele dividiu. Ele botou o cível, ele botou. Uma, certidão de falências, concordadas e recuperações. E outra, certidão de inventários, enrolamentos e detalhes. É a mesma coisa, só que ele dividiu. Em São Paulo, ele divide, não é isso? Divide. É isso mesmo. E no Rio, tá tudo junto. No Rio, aparece tudo junto. Quer ver? Aparece ações cíveis, ações criminais e fazendades. O cível do Rio já inclui falências, concordadas. Tem essa diferença. Rio Grande do Sul também. É, não tem jeito. Cada estado, né? O sistema é muito parecido. Mas cada estado tem as suas particularidades, né? Não tem jeito. Tá. Não, tudo bem. Então, a senhora, só para esclarecer. Então, dentro desses cíveis, no Rio, está incluído? Está incluído. Está incluído. Tá. E tá. E o fazendárias, que aparece no Rio, mas não aparece em São Paulo. Certidões fazendárias, o que é isso? Fazendárias é para ver se tem processos contra a União, Estado, Município. No caso, dessas aí, é do Estado e Município, né? Então, o ideal é solicitar também para ver se não tem execução de IPTU. Às vezes, a pessoa não paga IPTU. Então, uma saída interessante é você fazer o quê? Consultar através dessa certidão, porque você já faz desconta do negócio, entendeu? Tá. Então, é bom tirar também. É bom tirar também. É bom tirar. É. Se tiver, a gente pode... Ah, é segurança, né? Algo a mais que você primeiro vai fazer, né? Agora, aqui, só que essa fazendária não tem em São Paulo. Não tem. Não tem. Porque em São Paulo, você solicita a parte. E qual é o site? É que você tem que solicitar no Rio, né? Não, então. Mas um dos proprietários mora em São Paulo. Mora em São Paulo? Então, o certo é sempre solicitado a localidade do imóvel, onde resida o vendedor, né? O vendedor, os compradores. No caso, você está pesquisando o vendedor. Quando você vai no site aqui, ó. Você consegue solicitar separado, ó. Ah, você está mandando aqui para mim? É. Espera aí. Não, você não mandou, não. Não. É que eu estou vendo um monte de coisa aqui pipando. É. Mas eu te mandei um link aí, chegou? Mandou? Mandei. Mas você mandou por onde? Dei para o WhatsApp. Ah, tá. Ué, não estou aqui, não. Qual é o número? Eu mandei aqui, ó. Eu mandei para o escritório. Chegou? Não cheguei, não vi nada, não. Não. Não, você mandou para que número? Não. É que eu mando para a Camila, a Camila te manda. Porque eu tenho no computador aqui o WhatsApp web do escritório, né? Ah, mas eu não recebi ainda não. Já vai mandar, vai chegar já já. Ó, quando você entrar aqui, ó. Certidão de primeira instância. Aí tem cadastro e pedido de certidão, orientações para certidões criminais. Você vai em cadastro e pedido. Aí lá você consegue escolher. Aí tem aqui, ó. Certidão, falências concordatas, inventar, execução criminal. Aqui, ó. Distribuidor cível em geral, até 10 anos. Você tem que solicitar. Qual que é a certidão? Isso já dentro. Dentro do cadastro. Abrir cadastro. Abrir cadastro? Isso. Aonde? Mas em que site? No site da União de Justiça de São Paulo. Digita assim no Google. TJSP. Tá. Certidões, ó. Certidões. E aí? Cadastro e pedido de certidão. Isso. Pronto. A hora que você vai, tem a lupinha, tá escrito assim, ó. Modelo. Selecione. Ó. O que você acha agora? Modelo. Selecione. Ó. Conseguiu? Sim. E aí? A hora que você vai selecionar, é só você escolher o que você quer. Ó as opções. Tá. Certidão de distribuição cível, até 10 anos, tá? Tá, beleza. E aí tem certidão de execução criminal, certidão de distribuição, falências, concordadas e recuperações, tá? Então, eu tiro isso tudo, né? Você pode fazer a solicitação. Tudo por aí. Tá bom. Tudo bem. Tá ótimo. Eu vou... Então tá, eu tiro. Mas do Rio, fazendárias é o quê? Porque isso não... Mas isso não tem em São Paulo, fazendárias. É que é diferente. A gente de São Paulo já sai, né? A do Rio, você tem que solicitar a parte. Tem algumas diferenças. São poucas, mas tem. Mas já sai... Mas aí qual é o site? No Rio, você faz a solicitação, você tem que solicitar o próprio certidões, cadastro de certidões, só que você solicita de forma separada. Ah, tá. Certidões... Cadastro de certidões. Cadastro de certidões. De certidões. E aí qual é o site? Certidão? Dica assim... Eu dei um Google aqui, cadastro de certidão. Coloca assim, ó. TJ Rio. Certidões. Ou TJ Rio. Ah. TJRJ. Segue decisão do CNJ para expedição gratuita e online, né? Certinho. Não. Não tem. TJ Rio, você vai em certidões. Você pode ir na lupinha também, que é o caminho mais fácil. Tem uma lupinha, logo no site, de cara no site, na entrada do site. Tem a lupinha que você consegue solicitar também. Eu tô no Conselho Nacional de Justiça, é isso? Não, não. Sai daí. Digita no Google, digita assim, ó. TJ Rio de Janeiro. Ó, Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Isso. Sim. Aí, aí você consegue... Você vai em certidões. Não tem. Ah, tem certidões, tá. É. Ah, então. Aí sim, eu cliquei aí, solicitar. Mas aí aparece ações cíveis, ações criminais e fazendares. Isso. Aí, se você quiser uma diferente da outra, você tem que solicitar parte. Não, eu sei. Mas o que eu tô dizendo, essa fazendares, é que não tem no TJ São Paulo. Ah, não. Mas isso é nome, nomenclatura, né? Tem Estado que chama ali certidão de distribuidor cível. Tem outro Estado que chama certidão de ações. É a mesma, né? Isso é normal, né? Ah, então tá aí, eu não preciso de distribuidor. Não precisa não, é regional. Não, Receita Federal. Como é que eu faço da Receita Federal? Da Receita Federal, você faz assim no Google. Justiça Federal, Rio. Já aparece o link. Aí é a mesma coisa, certidões. Justiça Federal, Rio. Mas não é o site da Receita Federal? Não. É que confunde, né? Nós temos a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Você tem que fazer a pesquisa da Justiça Federal. Não, não é da Receita. A única coisa que você vai consultar é certidão negativa de débitos o quê? Da União. Por quê? Se a Receita tá cobrando a pessoa, é na União que vai aparecer. Essa certidão vai ser positiva, entendeu? Então, qual é a Receita Federal? Não, não é o site da Receita Federal, não. Justiça Federal? Justiça Federal. Você consegue no site da Receita ver se a pessoa tá ativa ou não. Também é interessante fazer isso, porque às vezes a pessoa morreu e você vai lá no site da Receita, você descobre, tá? Parece parecido, né? Mas não é o caso, porque a gente já sabe que não. Inventaram o Feifei. Mas esse tipo... Então tá, a Receita Federal, né? É. Tá bom. Tá bom. Então... Parabéns, deu certo o negócio aí. Pode ficar tranquila que deu certo. Então, tá. Então é só tirar as coisas, né? Tudo certinho. Vai dar certo sim. Não vi nada suspeito aqui. Nada... Que cause receio, preocupação. Fiquei contente com a Fivico. Você merece coisa boa, né? Não merece que tenha enrolada por ninguém. Ninguém merece, né? Tá bom. Obrigada. Parabéns, viu? Pelo imóvel. Vai dar certo. É questão de dias agora, né? É questão de dias. Você quer que eu mande alguma... Ah, deixa eu te falar outra coisa. Como consultar na junta comercial se, de repente, o proprietário, ele é... Tem alguma empresa? Como é que eu vejo isso? Aí você consegue fazer essa pesquisa no site da junta comercial. Pois é, mas... Às vezes aí você fala... Mas ele só pede CNPJ. Aí você pode fazer uma pesquisa... Você pode fazer uma pesquisa direto no site da junta comercial. Você consegue pelo CPF para localizar se naquele CPF tem empresas o nome dele. Dele ou dela, né? Então, mas não tem o campo aqui. Deixa eu te mandar aqui o print. Não tem como mandar print aqui, não? Aqui só não tem como mandar... Tem. Essa plataforma você pode clicar. Ah, eu consigo ver o que você está vendo. Se você clicar no computadorzinho com sinalzinho com mais, eu consigo ver o que você está vendo. Ah, tá. É slides ou arquivo de vídeo? Slides. Você vai ter um computadorzinho com sinalzinho de mais. Compartilha a tela. Compartilha a tela. Compartilha a tela. É. Pronto. Pronto. Ó, eu estou nesse site aqui, ó. Já abriu. Agora abriu, ó. Aqui, ó. Vou abrir inteiro para você, ó. É esse? E aí, onde que eu vou? Ah, no Rio, qualquer consulta é paga. É fogo, a junta, né? É fogo. É fogo. Você vai ter que fazer um cadastro para conseguir fazer essa solicitação. Ou, às vezes, tem aqueles poupa-tempos, né? Não sei se tem. No Rio, não lembro, tem? Ah, tem. É o poupa-fácil, né? Não é poupa-fácil o nome? Poupa-fácil. Poupa-fácil. Aí você consegue fazer o quê? Você consegue não poupar-fácil e solicita na hora. Faz a pesquisa na hora. É, né? Só um minutinho. É próximo a poupa-fácil de você? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. É, eu vou tentar ver. Poupa-fácil. 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 Ai, peraí, que eu já ia sair do teu aqui. Poupa-fácil. Poupa-fácil. Site atende fácil. Poupa-fácil RJ. Poupa-tempo. Ah, pode ser que eu consigo daqui. Bom, mas tudo bem. Em São Paulo, qual é o site? Em São Paulo, você digita também no Google? Junta comercial. Já aparece o link também. Junta comercial São Paulo. É separado do Rio de São Paulo? É separado. Cada estado tem a sua, né? Ah, estou falando com o Dr. É Juscesp, né? É. Aí, em São Paulo, é gratuito, né? É gratuito. Pelo menos até ontem foi. Eu falo porque muda, né? Infelizmente, né? É que nem a justiça em São Paulo. O ano passado, para você fazer uma ação, era 1%. Agora aumentou. Esse ano para cá, é um e-mail e a execução é dois. Não tem jeito, né? É, deixa eu ver aqui. Agendamentos. É início, cidadão, fale conosco. Serviços online, deve ser. Pesquisar empresa. É então, ele pede o nome da empresa. Ele não tem como pesquisar CPF. Ele pesquisa CNPJ só. Essa pesquisa, o certo é a gente conseguir fazer. Quando não consegue, o próprio site não nos dá essa opção, aí a saída é a gente ir pessoalmente, né? Fazer a pesquisa lá nesse pouco a tempo, pouco a passo, né? Ah, indo lá a gente consegue? Consegue, normalmente consegue. E do Juscesp? Essa pesquisa... Não tem como em São Paulo, pessoalmente. É, na verdade não, não tem como. Aí o ideal é fazer, faz primeiro no Rio, pra você descobrir, que é mais pertinho. Mas pelo site você teria que conseguir. Se não consegue, você pode ligar. Porque às vezes tem serviços que eles prestam por telefone. Aí eu dou o CPF e eles fornecem informação assim? Fornece, fornece. Eu fiz isso faz o quê? Faz uns seis meses atrás. As coisas mudam muito, né? Mas fornece sim. Fornece, né? Ou, na verdade, não foi bem assim pro telefone. Eles pediram pra formalizar por e-mail. Aí mandaram por e-mail, entendeu? Entendi. Tá bom. Tá ótimo. Qualquer coisa eu tô aqui, mas acho que, pelo que eu vi aqui, tá tudo sob o controle. Fiquei feliz, fiquei contente. Tá bom. Muito obrigada, sim. Muito obrigada mesmo. E eu olhei, inclusive, aqui pra ver se tem ações, mas não. Nada suspeito, nada que possa falar, olha, tomar cuidado aqui. Não. Graças a Deus, não tem nada de coisa feia aí que possa te atrapalhar, viu? Aham. Tá bom, então. Qualquer coisa eu tô aqui. Então é isso. Tá bom. Eu mando o formal de partir ou não mando? Pode, pode mandar. Pode mandar, porque aí eu consigo ter acesso. Eu tive acesso aqui, mas pode mandar. Eu deixo arquivado aqui. Pra você precisar de alguma coisa, tá arquivado. Tá. Porque eu não baixei. Eu vou precisar também que você analise a escritura, entendeu? Pode, pode mandar pra mim. Pede pra mandar a minuta. O tabelião, o escrevente, ele pode mandar a minuta antes. Você tem esse direito, né? Aí você dá uma olhadinha na minuta e aí eu confiro pra você se você quiser. Antes de dar. Antes de você assinar. É um direito seu, viu? Ah, tá. Antes de assinar, né? Tá bom. Tudo bem, então. Qualquer coisa eu tô aqui. Tá bom, então. Mas aparentemente, só coisas boas, hein? Formal de partir existe, né? Porque é um golpe, né? Ah, eu tô fazendo inventário, viu? Aí não tá fazendo inventário nenhum, nem entrada deu. Não. Fez o inventário, saiu formal de partilha. Ah, eu dei entrada no cartório. Aí às vezes nem no cartório deu entrada. Não. Achei aqui, deu entrada no cartório. Ou seja, não parece ter nada, nenhuma contradição, uma mentira, né? Que bom, né? Aham. Tá ótimo, então. Tá bom? Eu agradeço muito, tá? Muito... Alô? Deixa eu voltar aqui pra você me achar aqui. Tô aqui, tô aqui. Então tá tudo certo. Coração leve, hein? Tá tudo certo. Muito obrigada, tá? Eu agradeço demais. Até que o tempo foi até menos, mas... Passa rápido, né? Tem mais dúvidas. Passa rápido. Não tenho mais dúvidas. Certidão de interdição e tutela. Tem que tirar, né? Necessariamente, né? A gente fala de dirigência, né? Ah, vou solicitar um monte de certidão. Não. Na verdade, o básico é o quê? As certidões de ações cíveis. Isso é importante, né? A trabalhista. A trabalhista tem duas certidões importantes, que é de ações trabalhistas e execução trabalhista. Porque são casos que podem impactar. Mas se a gente for solicitar todas as certidões, meu Deus do céu. Hoje, tem o quê? Umas 12 certidões que protegem a transação imobiliária, né? Mas não tem um fim. É claro que quanto mais, melhor. Mas tem muito documento que não adianta. Você solicita, não causa efeito nenhum, né? Ah, é. Tem certidão de antecedentes criminais? Tem, vai embora. Não acaba mais. Mas tem que tirar tudo, né? Tira tudo, né? É. As certidões de interditor cível, da esfera estadual e federal, e criminal, e certidão trabalhista, de protesto também, cartório de protesto, são as mais importantes, né? O resto, você pode fazer algo a mais. Mas o feijão está hoje bem feito, né? Ah, tá bom. Tá ótimo, então. Fica com Deus. Um abraço. Qualquer coisa tem um amigo aqui, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. E eu vou querer também, para poder analisar... Olha, olha sim. Com muito carinho. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um abração. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.